Bom dia pessoal, hoje voltou a chover, depois que estava de uma semana sem chover, voltou a chover aqui na região do município de Farinha Fris, Ceará, região do Cariri. Já é dez horas e as águas começam a chegar aqui na barragem, já está derramando água bastante e está aumentando. Hoje, 16 de fevereiro de 2013, Rio Fortuna. 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 Hoje, 17 de fevereiro de 2013, Rio Fortuna. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.